Música Movido pela Eternidade Introdução O que há na palavra Eternidade que chama nossa atenção e que na verdade tem o potencial de influenciar toda uma nação? Assim é a história de Arthur Stacey, um australiano nascido na virada do século para viver uma vida de desesperança. Tendo vivido seus dias entre a Primeira Guerra Mundial e a Depressão, sua vida foi a de um vagabundo, cheia de pequenos crimes e de alcoolismo. Mas tudo isso mudou quando ele encontrou Jesus, no dia 6 de agosto de 1930. E logo depois, ouviu seu pastor dizendo em alta voz, Eu gostaria de poder gritar Eternidade por todas as ruas de Sidney. Arthur sentiu-se impelido a fazer desse grito uma realidade. Ele se levantava cedo todos os dias, orava por uma hora e saía de sua casa entre 5 e 5 e meia da manhã para ir aonde sentisse que Deus o estava dirigindo. Durante horas, ele escrevia uma palavra. Eternidade. Aproximadamente a cada 30 metros, nas calçadas de Sidney. Durante mais de 20 anos, seu trabalho foi um mistério. Quem estava escrevendo aquela única palavra que fez com que um número incontável de pessoas parasse para refletir no seu significado, tanto imediato quanto a longo prazo. Será que aquele homem misterioso havia capturado o impacto e o poder dessa única palavra? Somente em 1956, o quebra-cabeça foi solucionado. Dois anos depois da morte de Arthur, em 1967, o poeta Douglas Stewart, de Sidney, publicou estas frases e imortalizou a palavra deste pregador do grafite. Esse tímido poeta misterioso Arthur Stacey, cuja obra foi apenas uma única palavra de poder, andou nas maiores profundezas do tempo e do espaço. E ali, a sua palavra foi dita, e ele ouviu Eternidade. Eternidade. Ela o atingiu como o som de um sino, Melodiosa rissoando do céu, Sombria vinda do inferno. Um sermão de uma única palavra tocou um país. Sua mensagem foi gravada para as gerações seguintes pelo arquiteto Ridley Smith, que a colocou em uma placa de cobre na Sidney Square. Ela foi vista mais tarde por mais de 4 bilhões de almas de todo o mundo que assistiu a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Sidney. E, novamente, quando foi ornamentada com fogos de artifício na Ponte do Cais, na capital australiana, na véspera do milênio. A eternidade prende a atenção de toda a humanidade. Nenhuma raça, tribo ou gênero pode resistir à sua atração. Fomos criados com a eternidade em nossos corações. E a compreensão de que há algo além de nossa existência terrena ainda é desconhecido. Portanto, é sábio mergulhar mais fundo naquilo que o nosso Criador diz com relação à eternidade. Afinal, a sua palavra declara muito antes de o mundo existir, desde a eternidade, eu sou Deus. Quando eu faço alguma coisa, ninguém é capaz de impedir. Isaías, capítulo 43, versículo 13. Foi exatamente por esse motivo que você escolheu este livro. E acredito que a sua escolha foi sábia. Vamos orar juntos antes de começarmos. Eu mesmo fiz essa oração em voz alta em meu escritório antes de orar com você. Querido Deus da eternidade, Criador de todas as coisas e Senhor do universo, venho a ti em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Peço em concordância com teu servo, John Bevere, que neste dia tu unges os meus olhos para ver, os meus ouvidos para ouvir, e que me dês um coração para perceber e compreender o que tu estás dizendo a mim através desta mensagem. Reconheço a necessidade que tenho da ajuda do Espírito Santo para saber qual é a tua vontade e quais são os teus caminhos para a minha vida. É meu desejo agradar-te por todos os dias da minha vida, assim como por toda a eternidade. Mostra-me não somente os teus caminhos para que eu possa conhecer-te, porque esta é a vida eterna, conhecer-te intimamente como meu Pai Celestial. Obrigado pela sua impressionante fidelidade, graça e misericórdia. Vamos começar sabendo que o Espírito Santo lhe dará a percepção e o entendimento que você não poderia obter por si só. Que empolgante certeza! Fidelidade de um lado 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 de um Obrigado.